A polícia militar do município de Assis, Brasil, da triples fronteira, conseguiu prender um homem. Ele é acusado de participar e de ser um dos mandantes desta chacina que aconteceu há poucos meses lá no município de Assis, Brasil, onde morreram quatro pessoas e seis ficaram feridos. A polícia militar prendeu ele e ele já está agora, a partir de agora, já está à disposição da justiça. O comandante da polícia militar, o major Fred Saraújo, falou sobre esse assunto. Isso, o Izaquiel foi preso lá na Polícia Nacional peruana e graças à nossa integração com eles lá, pediu para consultar o indivíduo. E aí passamos para ele a situação de que ele é procurar a demanda de prisão no Brasil, é um dos que comandou aquela chacina naquela cidade, onde quatro veio a óbito. E comandava toda aquela região lá envolvida com tráfico de drogas, enfim. A Polícia Nacional está providenciando documentação de expulsão dele do país e será entregue na fronteira lá para que a polícia, para que nós encaminhe para a delegacia as medidas de praxe. Portanto, o trabalho da polícia militar também na tripla fronteira Assis, Brasil. Do 10º Batalhão do município de Brasileia ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.